Você tem grandes ideias para agilizar seus negócios e fazer as vendas decolarem. Mas para isso você precisa de aplicativos de negócios. E eles sempre foram muito caros, especialmente agora. Há uma complexidade por trás deles. Eles precisam de um centro de dados com espaço físico, energia, refrigeração, largura de banda, redes, servidores e armazenamento. Um conjunto complicado de software e uma equipe de especialistas para instalar, configurar e executar. Você precisa de ambientes de desenvolvimento, testes, simulações, produção e failover. E se ocorrer um problema, boa sorte. Você contata o suporte técnico, eles não sabem resolver, então culpa mais alguém. Ah, e quando saem novas versões, se você fizer um upgrade, o sistema todo pode vir abaixo. E tudo isso apenas para um único aplicativo. Quando você multiplica essas restrições por dezenas ou centenas de aplicativos, É fácil ver porque as maiores empresas com os melhores departamentos de TI não recebem os aplicativos que precisam. Empresas pequenas não têm chance. A computação nas nuvens é uma maneira melhor para seus negócios. Os aplicativos não são executados localmente, mas em um centro de dados compartilhado. Basta acessar como utilitário. Você começa a usar rapidamente e custa menos. É como o Gmail. Com o Gmail, você precisa de servidores e armazenamento? Não. Precisa de equipe técnica para manter as operações? Não. Precisa fazer upgrades? Não. Ao usar qualquer aplicativo na nuvem, você faz login, personaliza e começa a usar. Esse é o poder da computação nas nuvens. Esse modelo está nos fazendo repensar o software. Não só para aplicativos do consumidor, mas também para aplicativos de negócios. É a computação nas nuvens empresarial. As empresas estão operando todos os tipos de aplicativos na nuvem, incluindo os personalizados. Por quê? Por que você pode entrar em produção em alguns dias, o que não ocorre com o software de negócios tradicional? Eles custam menos porque não é preciso gastar com o pessoal produtos e instalações para operá-los. E são mais escaláveis, seguros e confiáveis do que a grande maioria dos aplicativos disponíveis. Veja por quê. São baseadas em uma arquitetura para vários usuários. Nessa arquitetura, não há uma cópia do aplicativo para cada empresa que o utiliza. O aplicativo é um só e é compartilhado por todos, mas é flexível para todos personalizarem de acordo com suas necessidades específicas. É como um edifício comercial gigante, onde todos compartilham a infraestrutura e os serviços como a segurança. Mas cada empresa pode personalizar seu próprio espaço comercial, ou seja, os aplicativos são dinâmicos. Podem ser dimensionados para milhares de usuários ou apenas alguns. Você não tem que se preocupar com os upgrades, pois os aplicativos recebem melhorias na segurança e no desempenho automaticamente, além de novos recursos. A maneira de pagar pelos aplicativos na nuvem também é diferente. Esqueça a compra de servidores e software. Não é necessário comprar nada. Tudo está incluso em uma assinatura mensal previsível e você só paga pelo que usa. E os aplicativos na nuvem não consomem seus valiosos recursos de TI. Seu diretor financeiro vai adorar isso. E você pode se dedicar a projetos que realmente afetam seus negócios, como a implantação de mais aplicativos. A computação nas nuvens é uma ideia simples, mas que pode ter um enorme impacto sobre os seus lucros.